E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Não ganha nada nesse improvisado, cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência, não pago de favela, eu fico quieto, pois ela tá na licença. É isso aí, foi mal rapaziada, depois dessa eu tive que rir. Tá de marola, nunca pisou na favela, nem pauta, nem põe joga bola. Cê falou bem, vai, não é competente. Tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! O seu estrago, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez, tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis? A ideia é louca. Espalha esse bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero ver depois o otário. Não é ter essas suas cabeças. Parei de dente e de boca. Essa aqui é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca mais parada. Tá ligado? Dentro da sua casa você vê amassado. Você sabe que eu tô na batida. Eu não conto com a sorte. Eu rimo de premicida. Sou forte até no meu suporte. Sua aqui me é repetida. Por isso que você ficou sem norte. Essa é a batalha da minha vida. Eu conheço lentemente a da sua morte. Construções. Quatro versos. Eu sei que eu fiz isso com corações. Com que você tem meus universos. Eu quero ver o que você faz. Eu quero ver na batida. Quero ver se essa gara tem que tá ligado. Só com rima construtiva. Rima construtiva não tem. Agora eu vou mostrar pra tudo. Porque você fica achando que vai falar na minha cara. Mas você vai tomar dor. Nem preciso falar meu mano. Agora você sabe que eu não sou brava. Falou de emicida. E eu que cresci aonde. Nem erva da linha vingada. Você tá ligado? Como é que é barreiro? Isso daqui é rima de preto. Olho no olho. Tá ligado mano? Que agora eu quebro o seu esqueleto. Tipo pirimente. Cê quer plantar? Toma. Tipo caia look. Hoje você beija a lona. Só que hoje não tem caia look. Hoje não tem prr prr. Hoje tem um barreto ensinando que você nunca foi meu cru. Sabe por quê? Reggae. Mesmo que eu não tem garoa. E se não tiver plantando nada no seu jardim. Plante coisas em preto. Graças a Deus que não tem caia look. Eu gosto de rima assim. Rima improvisada. Olho no olho. Que parece negocia que nós vai sair na porrada. Mas não vai não. Eu desponco na rima. Eu faço mudar o clima. Eu erro na sua mente. Te mostro que lá no resto já também tem disciplina. O derrachado vai entrar na mente. Você nunca bateu de frente. Pra gente eu vou te bater. Se o meu canal é rima é o suficiente. Vem. Isso é rima improvisada. O tal do rei do tanque. Na minha frente não é nada. Eu acho que fazer um alto só pode meu mano. Se eu nem sei. Porque pelo visto você falou a mesma coisa que eu farei. Você falou um monte de bagulho. Mas meu mano agora aceitou. Não, não. Me respeita caralho. Eu sou seu professor. Não é meu professor. Meu máximo professor aloprado. Realmente valeu a mesma coisa que você. Só que seu partido tá ligado. Né? Essa é nossa diferença. Por isso tô com pau. Ele respeita sua essência. Mas o nível não é nacional. Eu não sei a parte do tá ligado. Caramba. Vou falar de nacional porque você fala muito. Mas você também nunca pisou lá. E só pra comentar mesmo mano. Se é vacilação. Eu falo muito tá ligado. Porque os MCs tão ligado. E outros não. Yeah. 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 Pode vir você em toda sua gang. Que você tá batendo de frente. É o correio do sangue. Mano hoje que majora sangue. Vou acabar com o tingue só de gasto roubando. A roda a boca. Não, 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 não. É o ritmo na rima. Então não pode mandar rima. É o ritmo. Eu tenho disciplina aí mamando. Essa é a clima. Eu deixo o que eu quiser. Você vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí de baixo. É uma parada. Vai se fuder. Você não é a roupa. Então você se dá o barão derrubir. Eu falo na barão. Eu acesse se fuder. Eu só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada. Vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado. Você é o arrombado. Vai tomar no cu. Não é só você que é fazer lá. É o que você paga. É o que você paga. Vai tomar no seu cu. Vai pro puto do poço. Ainda sei que tá livre. Você pia o puto no bolso. É o coitado. Quer que eu pague o seu Uber também, meu aliado. Você tá ligado? De você não é cria. Pula também. Só que uns inventam, outros copiam. Não, não. Você foi o primeiro. Sem maldade você é rima pro dinheiro. Não pago Uber não. Você tá fodido. Não valoriza o que paga. De uma cadeira. É o remunerado pro dinheiro. Tá de brincadeira. Você acha que esse gatilão tá enchendo minha geladeira? Você vem no churra, rapaz. É o remunerado pro dinheiro. Eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Você enche geladeira. Eu encho o coração. Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morrendo com fome. Quero do que eu morro só. Você não vai morrer com fome. Eu tenho Johnny MC. Se eu resistir, você vai continuar a ti. Porque você sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Bota o bato muito forte. Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é meu e crua. Quantas batalhas tem quem? Eu sou o trabalho na rua. Eu sou o jogador da Barça. De baixa renda e alto rendimento em rimas verdadeiras. Jogo de solto pisando na lama. Imagino o que eu faço se tem uma chuteira. Você vai ter que me entender por isso que agora meu mano eu causei uma ferida. No pé eu uso uma mercurial colorida. Enquanto eu apago a cor da tua vida. Ó, vou te explicar uma parada até pra você não ficar no lamento. Usa uma cara só. Não tem como você ser da Varza e ser o Wim bater ao mesmo tempo. Vou te falar, é assim que vai ficar. Tá ligado que eu vim lá da periferia. Com muita sabedoria. Eu sou o Neymar. O Leme é ousadia e alegria. Você acha que ele bateu meio de onde? Por isso que agora tua casa cai. Só tem um jeito de não ser da Varza e ser o Wim bater. Se o nome do empresário for meu pai. Que é o seu caso já que você é o Neymar. Por isso que seu rap não repercutiu. Traz a copa lá pra nós. Opa, eu nem gostei do Pela Saco e ele já caiu. Demorei só que você sou da cidade. Eu nem gostei do Pela Saco e já caiu na realidade. É assim que vai ficar. Tá ligado pai? Que agora eu já te arranco. Falar do Neymar enquanto ele tá caindo. Você não caiu no campo enquanto ainda tá no fundo. Não já mais. Eu não vou ser o Mbapê. Eu mudei de personagem, digo pra você. Eu faço uma rima muito louca que eu garanto que nesse chão o teu corpo agora eu vou estender. Você vai ter de me entender. Por isso que agora na tua frente eu tô rimando. Eu tô jogando igual Vinicius e Júnior. Enquanto cê reflame eu continuo bailando. Que bosta. Tá ligado que você é só moleque. Essa aqui é sua proposta. Ser um MC só que de hashtag. Pode fazer o que você quiser. E eu vou chegar calmo no sapatinho. Muda de personagem. Usa a seleção inteira que eu vou usar só o plano e vou solar todo sozinho. Seria da hora se fosse verdade. Mas eu tô sagacidade. Tem que ter a hashtag se ela for contra o racismo. Pois vai que é mudar essa sociedade. É pouco deles. Cês já me entenderam? Por isso que agora eu boto o povo na bagagem. Jogar igual você mano. Tem gente que luta mais contra o racismo comendo banana. Malcom X. Demorou. Tá ligado. Eu tenho um argumento pra você. Cê acha que cê é zica. Até chegar um cara que é bom. E conseguir me descontar dizer. Malcom X. Já subiu uma hashtag. O Gandhi. Já subiu uma hashtag. Só por isso. Subiu uma hashtag. 2022. Os emissores são de pernete. Mas você não contou a viagem toda. Uma parte ficou em autêntica. Cê não falou quando você foi levantar pai no banheiro. Começou a dar e causou uma turbulência. Não falei tudo no meu ataque. Eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem pão e quem tem dinheiro. Passageiros com 300 dentes embarcam primeiro. Mentira. Esse é vacilo. Primeiro vai criança. Primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho. Menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. E. Não é mentira. Não é real. Não existe acento preferencial. Você ficou no primeiro banco meu parceiro. Que o piloto falou. Quem for mais feio morre primeiro. Que o piloto falou. O airbag sou eu. O avião se empapidou. Agora vocês entenderam como a cara entrou. Mas venha morrer primeiro em ser eterno. Falou que você morrer primeiro. Porque você é o primeiro a escutar o capeta do inferno. Você falou primeiro a morrer mais feio. Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a treta. Seu pedido que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Tava inveja, põe silicone. E quando você chegou ali perto, foi uma aparição. O capeta foi embora. Sobe nova direção. Tudo bem, eu vou começar por mim. Eu perdi o empopar, vou fazer acontecer. Já perdi o empopar, eu já perdi vantada. Eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe o que é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além. Ai meu Deus. Pede pra ele tirar o faroimpa. Pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir rima também. Pede parceiro que agora tudo afagando é de doente. Que lavou um cara atacando minha dúvida. Esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente. Contra a mim. Você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder. A batalha eu não aperto porque ganho aprendizado. Pede pra ele vir rima. Pede pra ele vir rima. Que eu faço rima que é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado. Você vê o seu mau aluno. Eu vi pra seu bom professor. Eu vou contar pra você que agora você vai prender. Eu não tô fazendo minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente. Se eu pôr vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Você tá com a batalha, eu tô com a batalha. Todos os dias eu chego aqui fazendo verso sempre na improvisada. Puri, suque agora eu vou pensando em ti. Tu sabe que parceiro na minha frente você não é nada. Puri, suque, você voa. Tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprendi e não esquece. Que quem muito fala não faz nada. E eu também não fala muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada. Fala ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada. Mas é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prado não é nada. Na frente eu sou nada. Na sua mente que eu falo tudo. Na sua mente você fala tudo. Calma. E agora você não continua. Canta. Meu parceiro você não é nada. Quer falar de mente? Eu já tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha. Por isso eu vim na refém. Você pode ir até me matar nessa batalha. E não esquece que eu voto mais forte. Se eu não é que vai. Tá bom. Só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Pisa no canto errado que tu volta sem a sua. 3, 2, 1, Rima! Você quer falar de mente? Agora mano por isso que você mete na minha frente na sessão. Na verdade você pode atirar minha mente. Maloqueiro de verdade rima com o coração. Você quer falar de melba agora no fim? Então eu tô pensando em cada padrão da tua mente. Quero ver bomba suficiente pra me explodir. Bota no canto, tchau, tchau, tchau. O que será? Sencera, sai. Se eu vou...